Olá, meus queridos MBs! Sejam todos bem-vindos ao canal do Mobus, o gerenciador financeiro mais bem avaliado do Brasil e, quem sabe, do mundo. O vídeo de hoje é um vídeo bem especial para você que quer ficar rico sem sair de casa. Muitos profissionais estão buscando trocar o fulmino e gerar o regime de trabalho em um escritório pelo home office. E se você é uma dessas pessoas, vai ficar muito feliz em saber que existem diversas maneiras para que você possa ganhar um dinheiro em casa. Por isso, nesse vídeo, nós estamos em algumas das melhores maneiras para que você comece o seu primeiro trabalho online. Antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, isso deixa a gente muito feliz e ajuda na divulgação do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que a gente tiver vídeo novo. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Maneira número 1. Produção de conteúdo escrito para a web. A própria produção de conteúdo escrito, o que a gente faz quando escreve um artigo para o nosso portal, por exemplo, é uma das principais maneiras para que você possa conseguir algum dinheiro sem sair de casa. Você não precisa de nenhum equipamento especial para isso. Basta ter algum computador ou pode até mesmo escrever alguns artigos do seu tablet. Além disso, as possibilidades dessa área de trabalho são inúmeras. Você pode escrever artigos sobre diversos temas. A plataforma RockContent, por exemplo, disponibiliza um curso gratuito de inscritos na web. E permite que você possa se cadastrar para fornecer esse tipo de serviço. O link vai estar aqui na descrição e no card aqui de cima se vocês quiserem conferir. Ao invés de trabalhar para outros blogs, você pode criar o seu próprio e produzir conteúdo para ele. Essa opção te dá mais liberdade para trabalhar os assuntos que você realmente gosta. E também pode se aventurar um pouco nas áreas de design. Você pode trabalhar na sua marca pessoal, mas também é preciso saber, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E esse é um plano um pouco mais a longo prazo. Maneira número 3. Produção e venda de e-books. Além da escrita de conteúdo específico para sites e blogs, você também pode publicar contos e livros, por exemplo, de forma independente. Sabia que você pode iniciar sua carreira como autor lançando seu livro na Amazon? Então, está cada vez mais fácil publicar seus livros e textos da internet. E se você ficou interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá e conferir. Existem diversos modelos para que você possa fazer suas vendas online. Seja com um e-commerce de produtos próprios que você mesmo fez, ou através de uma franquia com produtos de outras marcas. Você pode abrir a sua própria loja virtual através de plataformas especializadas no assunto. A gente vai deixar algumas sugestões aqui na descrição, é só você ir lá e conferir. E também é uma boa ideia ter o seu próprio blog relacionado à sua loja. Assim, você pode aumentar as suas chances de ser encontrado na busca do Google. Se você não tem um produto específico para vender, o marketing de afiliados pode ser uma alternativa interessante. Principalmente se você já trabalha com produção de conteúdo ou blogs. O marketing de afiliados conecta quem trabalha com produção de conteúdo para a internet com os produtores que estão procurando influenciadores para vender o seu produto. Ou seja, você, produtor de conteúdo, se cadastra em um produto afiliado. E comenta sobre ele no seu blog ou canal do YouTube. E caso algum visitante clique para comprar, você ganhe uma comissão sobre isso. E isso nos leva à nossa próxima maneira. Crie o seu canal no YouTube. Nós falamos aqui sobre algumas maneiras envolvendo produção de conteúdo voltados para texto. Mas se escrever não é o seu forte, tudo bem. Você pode criar o seu próprio canal no YouTube. Assim como os blogs, você pode produzir conteúdo interessante voltados para o nicho que você quer. E com o passar do tempo, acaba monetizando os seus vídeos. Ou pode até recorrer para um marketing de afiliados. Se você está ligado aqui no canal, provavelmente já ouviu isso várias e várias vezes. Mas você já ouviu falar sobre os day traders. São pessoas que trabalham em casa e investindo no mercado financeiro pela internet. Infelizmente, as desvantagens desse modelo é a necessidade de um investimento inicial e o intermédio de uma corretora. Ah, e claro, você precisa dedicar algumas horas do seu dia para acompanhar o andamento do mercado financeiro. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre isso, então eu vou deixar aqui em cima nos cards. Algumas opções de vídeos falando sobre investimentos. Vai lá e dá uma olhada. E aí, você já tentou trabalhar online? Apesar de ser uma opção para o modelo padrão de emprego, trabalhar online também exige estudo e dedicação. Às vezes, dependendo de qual modelo você escolher, exige mais dedicação e mais estudo do que um trabalho comum. E antes de sair por aí abandonando o seu escritório, é sempre bom saber que é preciso ter disciplina e também se planejar financeiramente para que você possa começar nessa jornada. E aí, você já tentou se aventurar em algum trabalho online? Conta para a gente aqui nos comentários sobre a sua experiência. Você também pode conferir algumas outras maneiras de conseguir ganhar dinheiro sem sair de casa através do nosso portal. O link vai estar aqui na descrição, está você lá e conferir. Não esquece de deixar seu like e se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que a gente tiver de novo. Não esquece de deixar seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que a gente tiver de novo.